Vamos lá, rapaziada. Depois de muito, muito tempo, estou aqui de volta ao Acernal, né, mano? O famoso jogo leve e um jogo, tipo, estilo Céssico, né? Roda em qualquer PC. Muita gente me pediu pra me voltar com essa série de jogando o Acernal, porque é o seguinte, mano, é um jogo muito bom. Não só, tipo, aí o pessoal fala, algumas pessoas falam assim, ah, é um jogo pra criança, galera. Mas, galera, infelizmente não é. Tem muita gente que joga e muita gente se diverte bastante todos os dias neste jogo, certo, galera? Como vocês podem ver, eu tô level 29 já. E antes de começar esse vídeo, guys, eu queria avisar pros senhores que tá rolando um sorteio de um Prime no canal de NXSGO e tá rolando um sorteio de uma faca no canal 2, mano. É só você preencher o formulário participar dos sorteios, tá? O sorteio será realizado por volta do dia 15 ou 16 do mês que vem agora, tá? Vai ser Prime, vai ser faca, então não perde o tempo e preenche o formulário, que é totalmente de graça. Lembrando que quanto mais você preencher o formulário, mais você tem chance de jogá-lo. Então você pode preencher o formulário na conta da sua mãe, na conta do seu pai, sua irmã, etc, certo? Então não dá mole não, se inscreve no canal aí, faça a boa, certo? Vamos jogar aqui, então. Partida já começou. Precisamos de alguns disparos. Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Esta granada pode acabar com esta partida. Olha só pra isso. O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista. Vamos ver se a gente consegue profitar aqui, ó. Começou agora, rapaziada. Olha que delícia, mano. Primeiro tudo é a fluidez do jogo, né, mano? Isso aqui não é todo jogo que tem uma fluidez dessa aqui não, tá, rapaziada? Vamos lá. Vou carregar aqui as armas, mano. O jogo é diferente, tá? Nossa, dei 81 no cara e não morri, velho. E não matei, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Nós temos que matar os de vermelho, mano. Mata, mata, mata. Boa, matei dois. Ok, fechou. Vamos continuar aqui, né, mano? Vamos tentar pegar os caras pelas costas, mano. Ó, 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 ó. Matei. Beleza. Fechou. Tudo bem. Matamos dois, mano. A gente está mais ou menos bom, rapaziada. Mais ou menos porque nós não estamos bons. E é gostoso porque é muito veloz os jogos, mano. Os jogos acontecem muito rápido, entendeu? Muito rápido. Opa. Olha, mano. O palhaço aqui, velho. Os caras são viciados, meu filho. Você acha que os caras são ruins? Achando que os caras são ruins, meu filho, você está perdendo o seu tempo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa o like aí, tá, rapaziada? Se inscreve no canal aí que é muito importante. Olha. Vai, 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 vai. Quase que eu peguei três de costas, mano. Peguei dois. Eu estou jogando bem, pô. Estou jogando bem. Assim, né? Dá para melhorar? Com certeza que dá. Olha o palhaço ali, mano. Nossa, esse palhaço é violento demais, velho. Você está doido, hein? Esse palhaço aqui é violento. Olha, mano. Ele está nas minhas costas. Eu não estou vendo ele. Eu estou cego, hein? Você está doido, hein? Vamos embora, rapaziada. Agora vai dar bom, mano. Opa, peguei. Já recupera a vida aqui, já. Tem um para trás aqui que eu estou ligado. Olha os caras lá. Vou, matei um, mas tem outro, velho. Eu tenho que dar um jeito de pegar os caras mais pelas costas, velho. Ó, nasci aqui debaixo da terra, velho. Vamos lá. Matei, mas teve os outros, viu, velho. Oh, meu Deus do céu. Até que eu fui bem até um certo ponto, velho. Depois... Ei! Nossa Senhora. Vamos lá. Tá. Boa. Boa. Nossa, mano. Mas o cara é ligeiro demais, velho. Os caras é ligeiraço, velho. Vamos ver aqui como é que eu estou aqui, mano. Não dá para ver as estatísticas. O que eu acho mais legal é as armas, mano. E o jeito que elas estão, tá ligado? Bem posicionadas. Que elas são feitas. A física desse jogo, mano. É incrível, velho. Chega a ser incrível, mano. Chega a ser, viu? Boa. Matei. Matei também. É um desafio mensal aqui, pelo jeito, velho. Ai, eu morri, mano. Joguei muito divertido, tá, rapaziada? É leve, tá? E se vocês gostarem muito, estiver deixando muito like, depois eu vou mostrar para vocês como que instala da... da maneira correta, tá, mano? Caraca, mano. O cara não morre, velho. Tá. Morre não, mano? Boa. Olha, eu peguei... É gostoso quando você pega a sequência, velho. Gostoso quando você pega a sequência, velho. De kill, tá ligado? Nossa, mano. Esse cara é bom demais, velho. Gostoso quando você pega uma sequencinha de kill, velho. Aí você vai. Boa. Vamos lá. E, galera, não adianta falar que eu sou ruim, não, porque eu não sou ruim, tá? Pela lógica, eu sou até habilidoso. Vamos lá, mano. Matei aquele cara ali? Não matei, não, né? Matei, matei, matei. Ah, mano, eu tô até... Opa! Deu o etado da vida. Até que eu tô bem posicionado, assim, no rank, entendeu? Tô em quarto lugar, velho. A gente conseguiu terminar em terceiro. Já não tá tão ruim. Olha... Ah, não. Vai terminar em quarto. Quarto. Isso. Isso. Quarto. Ficasse em quinto. Fiquei em quinto, mano. Vamos jogar mais uma, rapaziada. Porque, tipo assim... É... É foda, entendeu, mano? É foda, rapaziada. É foda. Jogar, tipo, uma assim, sem você ter pretensão, tá ligado? Melhor esperar um pouquinho, a gente ver de qual é que é. Vamos lá. Jogar. 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 Play. Tá carregando o mapa. Mas já tá... Level 30. Tá o mapa chovendo, rapaziada. O mapa chovendo é top, hein? Tá chovendo? É isso mesmo? Que doido, velho. Vamos lá, família. Agora eu sou o time vermelho, hein, mano? Vamos lá que agora nós vamos ficar pelo menos em terceiro lugar, velho. Se ficar em terceiro lugar, já tá válido pra mim. Opa, bebê. Não foge de mim. Nossa, isso aqui... Olha, mano. Era carambina, velho. Mas é vermelho agora. Tem que lembrar isso aí. Toma. Olha aí, sniper, mano. Que doideira, velho. Você tá doido, mano. Isso é top, viu? Gostei desse aqui, velho. Vê os caras, velho. Tá? Nossa, acertei a boa. Nossa, acertei. Toma. Só um headshotzinho de leve. Você tá doido, mano? Esse foi bonito, viu, pai? Boa. Preciso de vida. Ai, matou eu, velho. Numa sequência de cinco. É bom quando o cara... Ó, eu tô em segundo, tá, galera? Tô em segundo. Eu não tô tão ruim, não, velho. Não tô tão ruim, não, velho. Beleza? Tá. Morri, mas eu tô em segundo. Eu tô em terceiro agora. Mas vamos, vamos buscar. Vamos buscar que não vai fazer a boa, velho. Esse aqui é só um tiro, se eu não me engano, rapaziada. Cadê? Ah, nossa, o cara me matou na... Ah, não. Aí é sacanagem, velho. Aí é sacanagem demais. Tá? O cara tinha me matado no negócio, velho. Aí é pesado, né, velho? O cara tá querendo dar fa... Dá et. Tá, matei. Boa. Pega a vida. Recupera a vida. O cara me matou. E o... Opa! O cara tá fazendo casinha ali, velho. Nossa, que tiro, velho. Que tiro. Tô em terceiro lugar, rapaziada. Vambora. Terceiro lugarzinho de malandra. Cadê os caras, velho? Nossa, mano. Quando eu vejo um cara de costa, parece outro pra me pegar. Eu não posso ter o prazer de matar de costa, não. Boa. Isso que é sniper, né, mano? Nossa senhora. Boa. Nice, 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 nice. Boa. Vambora. Vamos pra cima. Ah, o cara me matou na espada, velho. Aí eu volto, mano. Quando os caras matam na faquinha, na espada, né? Qualquer coisa assim. Aí volta, cara. Não tem problema, não. Isso aqui pra nós é moleza. Boa, mano. Sequência azada aqui agora é cabulosa. Tem como marotar aqui, mano. Marotar e ficar tipo... Olha que é bom, hein, mano. Não por nada, mas aqui é bonzinho, velho. Boa. Caraca, mano. Nós tá bem, nós tá bem. Ah, nós tem... Nós tá levando o jogo. Nós tá levando o jogo. Ah, eu também vou tirar assim, né? Ai, cara, né? Vambora. Nossa, mano. Dozeira na cara. Ô, beleza. Tudo que eu mereço. Tudo que eu mereço. O cara menos 90 aí. Não matei. Vê, beleza. Ah, o cara já ganhou, velho. Você tá doido? Como que pode um absurdo desse, velho? Tá bom, né, mano? Ficamos em quarto, rapaziada. Galera, espero que vocês tenham gostado. Tenho que treinar mais. Tenho que voltar mais pro jogo. Mas o joguinho tá aí. Ó, que jogo gostoso. Que jogo que vale a pena você jogar, tá, rapaziada? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Tenho que fazer uns treinos a mais nesse jogo. Mas é um CSGO leve, de graça e muito divertido pra você tá jogando, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a vocês. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto